Tu vai comer na minha mão e mesmo assim não vai provar Se não me conquistar, tu sabe que não vai rolar Vai comer na minha mão e mesmo assim não vai provar Se não me conquistar, tu sabe que não vai rolar Oi, ai, ai, pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Oi, ai, ai, pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Só um gosto de mão já me deixou arrepiada Em poucos minutinhos eu já tava alucinada Oi, ai, ai, pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Vai, 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 vai Baby, baby doll, só quer ser mais saudada Vem chegando na atitude que aí eu vou gostar Tenho cara de santinha, mas eu tô louca pra dar Eu tô louca pra dar, eu tô louca pra dar Tenho cara de santinha, mas eu tô louca pra dar Ai, 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 pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Ai, 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 pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Só um gosto de mão já me deixou arrepiada Em poucos minutinhos eu já tava alucinada Ai, 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 ai Pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando Vou de frente e de trás Ai, 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 ai Baby, baby doll, só quer ser macetada Ai, 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 ai Baby, baby doll, só quer ser macetada Vai, 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 vai Baby, baby doll Só quer ser más sentada Vai, vai, vai Baby, baby doll Só quer ser más sentada